Bem vindo a mais um vídeo aqui do canal Sítio dos Oliveira começando mais esse vídeo aqui para falar sobre o Agrale 4100 o que aconteceu com o nosso Agrale eu sei que tem muita gente comentando aí no canal o que aconteceu, como que vai fazer para arrumar deixa a gente aí a saber sobre o Agrale muita gente me comentando aí e hoje eu resolvi trazer esse vídeo para realmente esclarecer porque eu não trouxe algo antes porque não estava nada certo ainda do que queria fazer mas agora eu já tenho uma noção meus pais que estão conversando com o mecânico conversando com as pessoas lá que estão para organizar o conserto do Agrale e agora eu já tenho uma noção maior para poder passar para vocês aqui e eu já quero deixar claro que o valor que foi dito de arrumar o Agrale foi no caso de se fosse arrumar ele completo acho que trocar pião, arrumar o freio, arrumar outras coisas ali dentro das engrenagens basicamente reformar o Agrale completo foi de 14 mil reais é isso mesmo, foi 14 mil reais colocaram para a gente aí o mecânico falou que possivelmente ia ficar nesse valor com a mão de obra dele também e aí meu pai chegou em casa aqui né todo apavorado né falando que foi 14 mil vai ficar 14 mil mas não é assim né pessoal todos sabem que não ficaria isso daí e o problema do Agrale pessoal que deu para entender o que o mecânico falou tem umas engrenagens dentro do motor que está comida né acabou sendo comida ele disse também que o pinhão acho que está gasto não sei como que funciona isso daí eu vou ter um vídeo aqui que eu já postei no canal né só vocês procurarem aí que vocês vão achar o vídeo do mecânico o que ele falou que tem né o Agrale mas eu acredito que a gente não vai gastar 14 mil reais né para arrumar isso daí mas vai ficar em torno de uns 5 mil né 6 por aí para arrumar esse trator e a gente não arrumou está parado ainda por conta que estamos vendo isso daí ainda né o mecânico está está vendo ainda as peças que vai ser comprada para estar fazendo a reforma e ainda não temos um preço certo realmente para passar porém os 14 mil reais seria se fosse arrumar quase reformar o Agrale inteiro sabe reformar todas as peças que está precisando trocar freio nem regular já tem que trocar e enfim fazer um monte de detalhes refazer um monte de detalhes no Agrale e aí ficou nesse valor aí de 14 mil mas a gente sabe que não vai ficar isso daí uma que a gente não tem esse dinheiro para pagar também duas que é muito caro não compensa arrumar se for esse valor de 14 mil arrumar por completo claro que vai durar 30 40 anos aí pela frente né deixar ele filézinho vai durar muito tempo é só trabalhar corretamente que dá tudo certo mas é isso pessoal no mais é isso porque o Agrale ele está parado lá no mecânico desmontado está só precisando montar o sítio está precisando do Agrale o sítio está clamando volta o Trator Agrale com a Ticei porque o mato está alto com ele a gente cuidava do mato o meu milho já está na hora de colher eu vou precisar muito da carretinha do Trator para descer lá embaixo colocar os pés que eu for cortando as espigas que eu for colhendo sabe para trazer para cima então vai precisar muito do Agrale para muito serviço para o próximo plantio cara vai precisar muito 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 mesmo do Tratorzinho e ele está infelizmente parado lá na mecânica no mecânico não tem o prazo de previsão para voltar né quando ele vai estar pronto mas eu acredito que uns dois meses eu acho que já está resolvido isso daí ou antes se Deus quiser e isso daí é o que está acontecendo com o Trator para quem estava com dúvida né a respeito do Agrale 4100 é isso daí que está acontecendo espero estar trazendo notícias boas em breve muita gente querendo comprar o Agrale também é um monte de gente mandando comentário ou você não vende o Agrale que não sei o que tem até de início a gente queria vender eu já estava falando para vocês aí meu pai estava querendo vender na realidade porém eu percebi que aqui no sítio vamos precisar dele muito mas muito mesmo principalmente agora que cresceu o mato em vários pontos aqui meu irmão está mantendo as estradas né porém cresceu muito mato muito mato mesmo descendo para o rio na minha roça nossa vai dar muito trabalho se for fazer tudo na mão então eu já percebi que não dá para vender é um ótimo investimento realmente o Agrale 4100 a gente não pode dar ele embora assim né e de graça basicamente vender a 25 mil com tudo é de graça não dá para fazer isso como vocês viram o conserto dele já vai ficar em média para arrumar ele completo 14 mil claro que não precisa são detalhes algumas coisas outras são importantes e vamos arrumar as importantes que precisa fazer para ele estar andando e é isso pessoal no mais é isso estamos colhendo o nosso milho aí também tem vídeos aqui no canal se você não é inscrito se inscreve ativa o sininho para você não perder os vídeos das nossas colheitas aqui no sítio do nosso milho temos plantação de mandioca que está crescendo eu vou atualizar vocês aí de como está ficando o resultado das mandiocas do feijão da pitaia que meu pai e minha mãe plantou né os abacaxi enfim tem muita coisa para gravar tem dias que eu não gravo por conta que a procrastinação me pega né o desânimo aí acaba deixando para ah depois eu faço depois eu faço e acaba nunca fazendo mas eu estou me esforçando para trazer vídeo aí para vocês aí no canal tamo junto graças a Deus também tenho uma notícia boa para vocês acabei mudando o horário de serviço agora eu vou trabalhar durante o dia folgar de sábado e domingo e durante a sexta-feira eu vou tentar trazer alguns vídeos aí para vocês de sexta-feira e vamos ver né como vai ser não sei quando vai sair esse vídeo aqui provavelmente hoje mesmo já sai mas é isso pessoal se inscreva se você não é inscrito ativa o sininho e deixa seu like se você gosta do nosso conteúdo muito importante para a gente ir crescendo mais e mais a meta é bater 3 mil inscritos ainda esse mês que vai entrar então é isso vou finalizar por aqui e até o próximo vídeo fui e aí e aí e aí E aí